Em Gana, um jovem constrói uma moto elétrica solar. Acompanhe comigo depois da vinheta, vamos ver. Olha, em Gana, um jovem construiu uma moto bem naquele estilo carrinho de rolimã, sabe? Que a gente, quando o moleque botava ali com madeira, então ele montou uma moto elétrica solar. O rapaz aí, um jovem estudante, ele construiu a sua motinha toda na madeira, bem aquele estilo rolimã, aquela garotada aqui dos anos 80, 90. E aí, todo o sistema é carregado com esse painel. O jovem aí usou um motor, esse motor elétrico é alimentado por uma bateria e essa bateria automaticamente é carregada por aqueles painéis fotovoltaicos ali de 20 watts de potência que fica ali na parte traseira da motoca, do garoto, né? Olha, observe que tem sistema de freio, tem ali uma campainha, tem um botão start, né? Para ligar, olha o farol, esse daí é o farol de LED, muito bem bolado, muito inteligente. Tem sistema de freio aqui na frente, olha, da moto, na roda da frente. E um guidão ali com um eixo, né? Para onde ele faz, onde ele direciona toda a sua invenção, a sua moto, a sua bike elétrica. Muito inteligente, o garoto aí com poucos recursos, como muitos de nós aí nos anos 80, 90 também, fazia as nossas invenções. Mas esse aí foi um pouco mais além, ele usou ali um painelzinho para carregar a bateria, que mantém ali, que alimenta o motor ali na roda de trás. Olha, mas aqui no Brasil a galera não fica atrás não, olha essa daí, também toda de madeira. Lá atrás tem um banco de baterias aí, como vocês estão vendo, um banco de baterias ali, da bateria Moura, um painel, se eu não me engano, um painel de 260 watts, um corpo todo de madeira, um triciclo, né? Muito bem bolado também ali, um motor elétrico, impulsionado por bateria. A nossa rapaziada não fica para trás não, tem aqui um vídeo também, olha, vocês podem acompanhar comigo. Também, olha, bem feito, esse aí foi todo já feito já numa estrutura metálica ali, com metalões, uma cadeira, um motor também, parecido com um motor de cadeira de rodas, ali alimentado por uma bateria e no alto aí, no teto, aí vocês estão vendo um painel também e ele aproveitou ali para fazer a propaganda também ali, olha, anda pelas ruas fazendo propaganda de loja, anunciando. Esse daí usou a criatividade ainda com uma maneira de ganhar grana, muito interessante, gente. Diz aí para mim nos comentários aí o que vocês acham ali dessas invenções, se você conhece mais alguma outra invenção aí, manda para a gente aí nos comentários. Valeu! Tchau, 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 tchau.